Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo, um vídeo super descontraído, quase como se fosse um vlog porque hoje só venho vos falar das primeiras impressões que eu tenho tido da base EPI da Benefit então utilizei a base EPI no domingo, maquilhei-me eram duas da tarde e fui às compras e fui à Primark e estava um monte de gente e estava calor e eu cheguei a casa e a base estava intacta claro que havia sinais de oleosidade, claro que eu só estive das duas até às sete com a base portanto eu tive cerca de 5 horas e sem pó e sem primer até durou muito bem eu ao tirar a maquilhagem utilizo sempre o gel da Bioderma, não tiro com água micelar, ponho o gel diretamente na cara esfrego e sai tudo e a base estava lá intacta, pela cor da água de certeza que a base estava lá intacta mas eu ainda assim antes de lavar a cara peguei num algodão com água micelar e fiz assim e saiu a base toda no algodão o age estou com a mesma base mas pus o pó da vida, o pó da Flor Mar que eu já falei milhantas vezes eu acordei eram 8 da manhã, 8 e meia vá e comecei a maquilhar-me eram 9 e meia, neste momento deve ser o meu quarto por aí porque eu estive a fazer uma maratona de vídeos gravei 3 vídeos para vocês mas foram 3 vídeos bem suados porque eu tive 3 vídeos sentada a falar para vocês mas depois estive a tirar e pôr roupa, ainda estive a gravar verniz a verniz ainda tive que arrumar tudo porque eu tive que montar softbox portanto foram assim 3 horinhas digamos que tenho começado às 10 foram 3 horinhas muito bem suadas e o que é que eu tenho a dizer desta base? vocês não veem óleosidade nenhuma não veem, o que veem é o brilho natural da minha pele que a minha pele agora tem mais brilho, está numa fase muito melhor claro que tapei algumas espinhas com a correta da Catrice porque isto é uma base leve isto é mesmo uma base assim para o dia a dia é um BB Cream um bocadinho de maior cobertura não é um BB Cream mas eu acho que vocês perceberam o que eu quis dizer foi uma comparação e eu gosto muito dela, dá uma pele muito bonita é o meu tom exato neste momento se tivesse que ir a comprar teria que ser no número abaixo porque neste momento está muito idêntico mas eu ainda vou ficar mais pálida eu agora vou trabalhar daqui a um bocadinho vou trabalhar vou almoçar e vou trabalhar e quando vier mostro-vos outra vez não vou mexer em nada se puser aquele truque de tirar a gordura ou sabem, de calcar papel higiênico em cima da teste eu não tenho a licitada eu conto-vos, mas ela está ótima mas se vocês não sabem qual é a base é esta e eu fui à Cefra pedir uma amostra e como eles deram assim um tom que eu achei que está muito certinho que daqui a uns tempos já não vai estar eles deram-me este pequeno panfleto com os tons todos e com três tons para testar foram os queridos e eu digo-vos uma coisa eu estou muito bem impressionada com esta base é muito levezinha é muito bonita na pele com um pó compacto acho que vai durar bastante mas pronto ao final do dia voltámos-nos a falar e eu já vos conto tudo então pessoal já estou em casa são neste momento sete e meia e como vocês podem ver tenho aqui alguma luzidade tenho mas olha o contorno ainda está todo o blush não está porque o blush é em creme é normal batom também não está está assim os restitos só mas como podem ver até nem está mal eu não pus corretor ok? eu não pus corretor por isso relevem o facto de estar a saber as olheiras mas estou muito bem impressionada porque eu maquilhei-me às oito e meia da manhã foi o que eu vos disse? não foi? não, nove e meia da manhã e portanto está impecável e vou agora jantar a casa de uma amiga e portanto quando vier removo a maquilhagem vocês aí veem a base que eu tenho a quantidade que eu tenho e aí sim fica um vídeo de primeiras impressões completo portanto como vocês podem ver ao final não sei quantas horas porque agora não está a se calcular ainda está muito, muito bom eu vou se calhar agora pôr só um bocadinho de papel de género para tirar esta luzidade a mais aqui e depois à noite mostro-vos como é que está então já estou em casa até chegar mais tarde do que era suposto é uma e meia da manhã portanto acho que para fazer o teste da base é o ideal a minha base está assim vocês já veem muito cheio de luzidade aqui mas vamos ver se ainda tem base bem que a cada passagem que eu faço sai mais base e eu não estou a ir à zona de contorno não sei se vocês perceberam mas estou a evitar a zona de contorno do contorno porque aí sim vai parecer mais castanho mas o contorno também está o alga não engana eu ainda tenho base eu não me vou desmaquilhar assim porque eu não gosto de tirar a base com água micelar gosto de lavar com o meu gel da Bialene mas já agora vou-vos mostrar é este gel ele tira mesmo muito muito bem e se vocês tiverem dificuldade de lavar o vosso pincel de base e usarem este gel é fantástico claro que eu não me dou ao luxo de lavar os meus pincéis com este produto que este produto é um bocadinho mais caro mas para o pincel de base que é um pincel que é complicado tirar a base eu utilizo e ele é fantástico pronto o que é que eu tenho a dizer desta base assim a minha opinião final gostei muito o preço ronda aos 30 euros é uma base muito levezinha mas tem alguma cobertura eu acho que pó dia a dia é ideal como vocês podem ver eu estive desde as 9h30 a 1h30 da manhã com esta base e ainda tinha base eu pus pó desta vez é verdade pus pó mas já no domingo eu pus sempre pó e tirei praticamente a base e hoje com pó foi igual portanto eu estou mesmo muito bem impressionada vou utilizar o resto da monstra para ter mesmo a opinião assim fico digna e depois se calhar até deixo-os aqui na caixa de descrição para vocês realmente terem assim aquela opinião formada isto foi só um vídeo de primeiras impressões e portanto não poderia me alongar muito mais eu espero que vocês tenham gostado espero que vos seja útil digam-me se vocês gostam deste género de vídeos ou se preferem que eu teste e depois dê uma opinião mesmo formada eu acho que este tipo de vídeos acaba por ser bom porque vou mostrando a minha opinião e depois até digo se bateu certo ou não e também vocês conseguem ver na cara e assim como é que a base assenta mas pronto depois digam-me está bem espero que vocês tenham gostado um grande beijo e até ao próximo vídeo